Olá, novos humanos, e a todos aqueles que chegam eventualmente a este vídeo. Esta coletânea está na hora de saber, independente do interveniente que estiver falando, foram mensagens transmitidas a partir de 2005, e tratava-se de um trabalho energético de preparação do planeta. Ou melhor, da humanidade, com a finalidade de atingirmos a massa crítica necessária para a transição planetária. As previsões de eventos planetários envolvendo os elementos são importantes que sejam citados para comprovação de muitos que se efetivamente ocorreram e de outros tantos que foram evitados em função da mudança energética atingida por certa percentagem da humanidade. Não se trata de uma mensagem amedrontadora, pois já superamos esta fase com relativo sucesso, mas enfatizo a importância em conhecermos todo o processo pelo qual passamos, todos, assim como o amor e zelo com que fomos preparados com a devida orientação e protocolos energéticos que nos foram amorosamente ministrados pelos seres multidimensionais que participaram deste trabalho. Embora o objetivo já tenha sido atingido, sempre haverá possibilidade de ganho por muitos que ainda não atingiram a meta final que, como diz Maria, poderá ser feito até o último minuto. Que cada um sirva-se deste material e encontre sua libertação. Saudações! Tá na hora de saber! Coletânea de Silo Silo, 23 de setembro de 2007 Saudações a vocês, caros irmãos e irmãs de luz! Meu nome importa pouco. Saibam, simplesmente, que eu venho muito frequentemente para, digamos, acompanhar, curar, permitir ao homem entrar em processos de saúde total, de cura total. Eu participo ativamente da emergência da civilização do amor, da civilização da cura. Eu venho também, como vocês talvez saibam, supervisionar os diferentes seres de luz que vêm fazer irrupção em sua realidade para tratar e curar seus corpos sutis, seus corpos físicos. Eu venho hoje, através de minhas palavras, para aportar a palavra, a vibração, que é capaz de facilitar-lhes a tarefa, de liberar-se de seus apegos, de seus condicionamentos, dos freios que os impedem de aceder ao que vocês são, ou seja, seres de luz em evolução. Eu espero, através das palavras, das vibrações de palavras, aportar a cada um de vocês um apaziguamento, uma forma de cura, de saúde, de elevação também, porque não pode haver saúde sem elevação. Se a saúde é obtida sem elevação, há necessariamente translação e não cura. Meu objetivo é o de insuflar um pouco de luz, um pouco de amor em sua divindade, revelá-los à sua divindade, revelá-los ao que vocês são. Eu espero ser um catalisador eficaz em seu caminho. Assim, vou permitir-lhes questionar sobre vocês mesmos. Então, nós podemos começar agora. Questão. Como lutar contra as emoções? Há um período em que, quando processos novos energéticos de consciência, vibratórios, manifestam-se, em que há uma exacerbação da sensibilidade e da emotividade, é uma etapa certamente penosa, mas que faz parte do processo de integração do novo. Todo ser humano que descobre a luz, a realidade, de outras dimensões, não pode ignorar o aumento temporário dessa sensibilidade e dessa emotividade, que faz parte do processo lógico, eu repito, de abertura. Depois, essa sensibilidade não desaparece, mas manifesta-se de acordo com o querer da consciência, unicamente e não incisivamente, como é o caso atualmente. Convém, portanto, deixar as coisas evoluírem. Questão. Como superar o medo de não voltar em experiências fora do corpo? A única coisa a compreender ao nível de experiências fora do corpo é que não pode haver medo de não reincorporar, porque assim que você tem medo, o que acontece? Você reincorpora. O problema é o de eliminar o medo, porque você reincorpora sempre. Para reincorporar, basta ter medo. É tão simples assim. O problema é ter consciência de suprimir o medo, e o mínimo medo que sobreviver provocará o retorno. Portanto, o problema a tratar é inverso. É uma equação inversa. A dupla visão é ligada a ver o que está além de capacidades normais do olho no ambiente no qual você vive. A mediunidade é uma capacidade para ver, não outras coisas, mas outros tempos, outras evoluções nessa dimensão. Questão. Por que algumas doenças são resistentes? É preciso compreender que, nesse nível, a doença é também algo que faz parte de si e que se tem dificuldade para abandonar. Não que não se queira curar, mas isso faz parte, de algum modo, de estruturas físicas e sutis que são as nossas. Então, convém aceitar ritualmente que essa doença seja algo que deve desaparecer. Isso não quer dizer lutar contra a doença. Isso não quer dizer negar a doença. Isso quer dizer aceitar fazer a escolha consciente de que essa doença não nos pertence mais. É colocar um ato de consciência que afirma a integridade física, psíquica e sutil de tudo o que constitui nosso ser em encarnação. É um ato a colocar. Se quiserem, caros seres de luz, vou transmitir-lhes ao nível vibratório a energia com a qual eu me exprimo ao nível do coração. Nada de especial vocês têm a fazer, a não ser aceitar essa vibração que vai chegar. Eu lhes aporto já todo o meu amor, toda a luz, toda a minha bênção e toda a minha fraternidade. Sejam abençoados, filhos da unidade. O novo humano. Curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigada.